E aí poderosos e maluquinhos, beleza? Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal Tá frio pessoal? Tá frio Vitinho, tá frio Só falta nevar Mas não chega nem aos pés daqui, aqui é terrível Pessoal, eu e o Moze estamos aqui Viemos gravar assim um conteúdo para vocês Hum, é o que esse conteúdo? Não é trollagem, é tipo um vlog É tipo noite da pipoca Não, não é isso O que acontece? Eu e o Moze estávamos lá sentados no sofá assistindo um filmezinho De repente a Milena chegou e sentou lá com a gente e estava bem chateada A gente perguntou por que e ela falou que estava chateada Porque a Manuela está deixando ela para ficar com o Ture Não está dando atenção para ela Diz a Milena que a Manuela ficou o dia inteiro com o Ture E ela ficou sozinha Então ela chegou lá no sofá para assistir filme com a gente E estava bem triste, né? Aí eu chamei o Moze aqui no banheiro e falei Bora gravar um vídeo sobre isso? Vlog, a Milena está triste Não Bora espionar a Manu e o Ture Para saber o que eles estão fazendo Que eles estão deixando a Milena de lado? É O que você está achando disso, Moze? Está sendo péssima de Ture, péssima Está sendo péssima, irmão, não é? Nota zero Então bora Meu amor, voltamos Voltamos, meu amor Você ainda está triste? Uhum Estamos gravando Porque nós estamos contando para a galerinha Que você está triste Porque a Manu está te deixando É Para Você ainda está triste? O que a Manu está fazendo com você? Conta aqui para eles Não vou despejar É que a Manu, ela está estranha hoje Tipo O Ture está aqui, né? Ali, tipo É É no Ture Sempre que está fazendo alguma coisa juntos Aí eles estavam lá embaixo Comendo Fazendo, sei lá Uma receitinha Aí eu cheguei lá Para fazer com eles E eu falei assim Oi gente, o que você está fazendo? E aí tipo A Manu falou assim Ah, tu fez uma receitinha E aí Do nada Quando eu cheguei lá Para ficar com eles Eles saíram Foram embora A Manu me deixou sozinha lá E tudo também foi com ela E aí eles estão fazendo tipo Isso tipo O dia todo Te deixando? É Eles estão ficando sozinhos E toda vez que eu chego Para ficar com eles Eles vão embora E vão para outro lugar E tipo Não está conversando comigo É Estão excluindo E aí eles falam tipo assim Mas você tem a Maloló Tem a Maloló E tem a Maloló É A Maloló E a Maloló Aí eu fui Perguntar para eles Assim Gente, o que está acontecendo? E eles falaram assim Nada Aí eu fiz Toda vez que as pessoas saírem Vocês estão fazendo isso? Aí ele virou assim Não, você está chapado Não é um negócio assim Você acha que eles estão tipo assim Te excluindo Porque eles estão querendo Tipo ficar sozinhos? É Eu acho que eles estão Eu não sei Porque as pessoas As pessoas excluem as outras Mas eu acho que é porque Eles estão querendo Ficar sozinhos Sei lá Ficar juntinho Agarradinho Beijar Sei lá Alguma coisa assim É É Eles não beijam Não, vida Que não beija Ela não beija Não é vida Ah, mas aí Não sei Não sei Mas eles ficam Querendo ficar sozinhos Acho que eu vou Ficar agarradinho Juntinho Abraçado Isso Suspeito, né Muzi Mas eles estão Estou gostando Eles estão se correndo Hoje o dia todo Mas normalmente Eles fazem isso Não Normalmente Tipo eles Sempre estão me chamando É Mi, a gente está indo ali Vamos lá com a gente Eu não sei o que Não sei o que É isso que eles chamam E hoje eles não vão te chamar Não, aí eu estou Entrando em trás deles E eles estão Saindo de perto, sabe? Sabe quando a pessoa chega Eles saem de perto E eles vão ficar Em todo lugar Quando eu vejo Eles estão Tipo juntinhos Ela nem estava Vendo TV Pois, ela nem estava Vendo TV Eu vou te ver agora Você quer ver Solteiros, viados E esperados É muito legal Muzi Vamos lá Espionar eles Nós vamos Espionar eles Para descobrir O que eles estão Fazendo Que eles estão Te deixando Boa Você volta e vê como Tá Bot! Então Eu vou te chamar Eu vou te chamar Uh Ah Uh Uh Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Espero que tenham gostado e fui!